Uh, 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 uh Yeah, uh, minha gang na tua zona Flexin' Vou marcado pra Paris, tava em Barcelona Messi Esses manos já andavam de máscara antes do Corona Fakes Veio que foi numa mãe, gasgou Loucona Concomo, concomo Keeping it real Plane isso aqui pra ser lenda, cês só querem views 30 segundos de fama, dá pra punir Cê tão viu Cê conseguiu Coração gelado combina com a brama Gucci Seu broto trajado, certeza ela cama Uh, 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 como ela sabe Desce Tudo vira safadeza Uh, 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 a bitch é uma peça Uh, uh, keepin' it real Fala que Youtube é o teu boy Evan, Evan, Evan Maurilli comigo Hélio Cran Cê tem mais tia, bitch, hey Dessa vez vamos reagir pra Ciggy Chapadinho Rockstar 2 Produção de Jones Salve Chapadinho Link do vídeo eles dão na descrição Link da música da intro, nosso mais recente lançamento Minha B é uma peça também tá na descrição E o link da loja da Link da loja da CW Grills também na descrição Ok? Let's get it done, Cig Chapadinho mais uma vez aqui no canal Moleque é bravo Me dá pra descartar 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 Visita Tão descartar Um, cofetando Novam Eu tava sem Eu tô fumando vários Foda-se o governo, essa grana não tem caro Não tem meio termo, não fecho com esses otários Vou aguardando os bancos, tudo dentro do armário Ela tava comigo, eu lembro do passado Ela tá dirigindo esse carro importado Sei que temos algo muito mal guardado Eu sei que vão ficar falando muito, eu sei Eu sei qual é o intuito de vocês Agora eu fiquei milionário aos 23 Mudei meu mano, não vivo na escassez Ela me dá a mão, está sobre foco Toda essa impressa está na nossa foto Eu e ela nunca vivemos sóbrios Se ela fuma, ela sabe eu posso Eu sou rockstar, deixando tudo bem Eu sou rockstar, deixando tudo bem picotado Eu sou rockstar, deixando tudo bem picotado Eu fumo um agora, eu tô fumando vários Foda-se o governo, essa grana não declaro Não tem meio termo, não fecho com esses otários Eu sou rockstar, deixando tudo bem picotado Eu não fumo um agora, eu tô fumando vários Foda-se o governo, essa grana não declaro Não tem meio termo, não fecho com esses assustantes Parece que ele é um instrumento A voz não, ele é um instrumento Mas viagem, caralho, essa voz é do... Nas caixas de graça assim, mas ainda não espanha Ué, viu como eu falei no começo Ué, ué Nossa, mano E o moleque Ai, ele dá aulas de como usar... Ele usa a voz como um instrumento no beat É como se a voz fosse realmente uma parte do beat, tá ligado, mano? Caralho, muito brabo, mano E o moleque tem uma estética muito foda também Estilo brabo assim, entendeu? Mano, é tudo pra tá explodindo aí brancamente na cena, mano E quem de olho não siga, quem de olho não siga E chapadinho, mano Link do vídeo eles dão na descrição Link da loja da CW na descrição Link da música da intro que cês tão vendo aqui no fundo Nosso último lá, somente, tá na descrição Escutem muito E é isso, Rockstar Doge, produção do Jones Muito brabo, o Trumpo, mano Sem mais demora Beijo lá, seu like, seu like, seu like, seu like E aí, seu like, seu like, seu like, seu like E aí, seu like, seu like 30 segundos de fama, dá pra pôr no wheels Pôr no wheels Mama falou, agora eu sei que cê tanto viu Se conseguiu Se conseguiu Se conseguiu